Tudo bem, pessoal? Meu nome é Arnaldo, eu sou fotógrafo e ator e sou vendedor aqui da Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Essa aqui é a maravilhosa Caixa Verde de Setembro. Pra quem não sabe, a Caixa Verde é um projeto aqui da Livraria Cultura em parceria com vários dos nossos youtubers favoritos. Nessa parceria, um dos nossos vendedores, no caso eu, faz uma seleção e envia uma caixa especial pra cada youtuber. Na edição anterior, a gente enviou caixas pra redatora de merda e pra cabine literária, e os vídeos estão aqui na descrição. Esse mês, a Caixa Verde está chegando pro Paulo Hatz, do canal Livraria em Casa. E olha que essa seleção não foi fácil, porque o Paulo já leu de tudo mais um pouco. Ele gosta de muita coisa, ele gosta de ficção científica, de fantasia, de thriller, de young adult, de tudo. Então, o que dá pra alguém que já leu de tudo? Vou te dar três dicas. Um livro é muito misterioso, um foi escrito por três amigos, e um vai te ensinar como dominar o mundo. Paulo, eu espero que você goste do que a gente está te enviando, e pra vocês que estão assistindo, também tem uma surpresa. Todos os livros que o Paulo recebeu na Caixa estão com desconto especial pra quem comprar com a gente através do link aqui embaixo na descrição. Só que corre, que é por tempo limitado. Então, gente, corre lá no Livraria em Casa pra assistir o unboxing, e clica aqui no link da descrição pra ver os livros com desconto. Se inscrevam aqui no nosso canal, e até a próxima Caixa Verde! E aí E aí E aí E aí E aí